Pesquisar preço e buscar sempre a melhor oferta faz parte do dia a dia das pessoas. Quando se trata de economia, quanto mais você pesquisar, é melhor para o seu bolso. Por exemplo, um arroz, um feijão, está a um preço, o outro mercado já está a um outro preço. Eu sempre procuro estar comprando em atacadista, que eles compram uma grande quantidade, e acaba que o preço para nós, consumidor final, é o melhor preço. Tem que ter a pesquisa, senão você acaba metendo os pés pelas mãos. O Ministério do Planejamento traz agora para o setor público uma ferramenta virtual de busca de preços para licitações. O painel de preços do governo federal vai estimular a concorrência e aumentar inclusive a transparência, já que ele pode ser acessado por toda a população. Se ele faz uma licitação, adota um preço que acaba sendo um preço que está exageradamente e injustificadamente distante da média, isso poderá ensejar uma ação dos órgãos de controle, uma vez que essa base de dados vai estar transparente também para os órgãos de controle. Ao substituir a tomada de preços física, o uso da ferramenta online poupa tempo e assegura que o governo pague valores de mercado por produtos e serviços. Para tornar a ferramenta acessível e intuitiva, além de gráficos e documentos, o portal conta também com vídeos explicativos e funcionalidades de busca. O painel conta com informações de licitações feitas desde 2015, com valores, quantidades, fornecedores e distribuição por região do país. Quando você pega o açúcar, por exemplo, que é o terceiro produto mais comprado pelo governo, é possível selecionar o ano, 2017, a quantidade comprada, pacote de um quilo, e ter acesso ao preço médio, aproximadamente R$ 3,70, o menor valor pago, cerca de R$ 2,00, e o maior, que passa de R$ 10,00. E depois é possível ainda produzir relatórios com informações detalhadas, como dados dos fornecedores e tipo de licitação utilizada. O que nós esperamos é que, a partir da utilização frequente e continuada dessa ferramenta, haja uma maior convergência dos preços e, portanto, uma redução nos custos de aquisição de bens e serviços na administração pública.